Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 da Faculdade de Medicina do ABC. Eu vou fazer agora a questão número 53. A questão diz assim. Dois automóveis, A e B, de mesma massa, movem-se por ruas planas, horizontais e perpendiculares entre si. Com velocidades escalares de 9 metros por segundo e 12 metros por segundo. E colidem no ponto P, no cruzamento entre essas duas ruas. Como as carrocerias desses automóveis foram projetadas para se deformarem a absorver energia em caso de acidente, Esses carros permanecem juntos após a colisão, movendo-se em uma direção indicada pelo ângulo θ, conforme a figura. Desconsiderando as dimensões dos veículos, a velocidade com que esses dois automóveis se movem juntos imediatamente após a colisão é D. Então, a ideia aqui é o seguinte. A gente pode dizer que o carro A e o carro B têm uma determinada quantidade de movimento. Eu vou chamar assim, ó, quantidade de movimento do carro A e quantidade de movimento do carro B. Esses carros vão colidir aqui no ponto P. Então, eu posso dizer que nessa direção, como o problema falou, eu posso ter aqui a quantidade de movimento da colisão. Não é? Aí, a gente pode pensar o seguinte, olha só. A quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, eu posso dizer o seguinte, que a quantidade de movimento do carro A vai ser a massa, como as massas são iguais, né, mesma massa, eu vou chamar de M, vezes a velocidade de A e a quantidade de movimento de B vai ser a massa vezes a velocidade de B. E qual vai ser a quantidade de movimento da colisão? Presta atenção. Se a gente tratar isso aqui como vetores, eu poderia dizer assim, ó, esse cara aqui é a quantidade de movimento do carro A. Esse cara aqui é a quantidade de movimento do carro B. E essa aqui seria a minha resultante quantidade de movimento colisão. Certo? Se você notou, a gente fez um triângulo. Para eu determinar esse cara, basta eu usar Pitágoras, né? Então, a quantidade de movimento da colisão ao quadrado vai ser QA ao quadrado mais QB ao quadrado. Ou seja, QCL ao quadrado vai ser igual... O A vai ser MVA ao quadrado mais MVB ao quadrado. Resolvendo isso aí, vai ficar assim, ó, M2VA ao quadrado mais M2VB ao quadrado, né? Aqui não é M2, é M ao quadrado, certo? Se eu botar o M ao quadrado em evidência, Vai ficar assim, ó, QCL ao quadrado é igual a M ao quadrado que multiplica VA mais VB, certo? Veja bem, se a gente substituir os valores aqui, vai ficar assim, ó, QCL ao quadrado vai ser massa ao quadrado que multiplica 9 ao quadrado e 12 ao quadrado. Então, ó, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, QCL vai ser igual a raiz quadrada de 9 ao quadrado vai dar 81 mais 144 M ao quadrado. Então, QCL vai ser raiz quadrada de 8144 vai dar 225 M ao quadrado. Então, a quantidade de movimento da colisão vai ser 15 M, né? Raiz quadrada de 25 é 15 de M ao quadrado é M. Achei a minha quantidade de movimento da colisão. Pois bem, mas ele não quer isso. Ele quer a velocidade dos carros após a colisão. Então, eu posso dizer o seguinte. Lembra da conservação da quantidade de movimento? Que a quantidade de movimento de antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Então, a quantidade de movimento de antes vai ser o seguinte, olha só. Eu vou ter as duas massas do carro e a velocidade é igual, né? A quantidade de movimento depois, que seria na colisão, que a gente chama de 15 M. Se as massas são iguais, a gente simplifica. Então, ficou 2V é igual a 15. V é igual a 15 divididos por 2. Isso vai me dar 7,5 metros por segundo. E a resposta está na letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.